O Muzi contou que o apelido dele, qual era na faculdade, Muzi? Conta aí. A vida inteira, Paulo Cintura. Ah lá, conta aí como que foi. Começou na matrícula. Eu cheguei no dia... Paulo, é verdade que essa história é verdade assim. Primeiro, eu quero te dizer que é uma honra carregar o apelido do seu nome, porque saúde é o que interessa é um baita de uma frase, é uma frase profunda e importante. E eu cheguei na escola paulista, eu já fazia exercício, eu treinava desde os 11 anos de idade, eu estava com 19, 18, e eu já tinha um físico trabalhado, já era mais musculoso. E aí o pessoal começou a cochichar. Olha o pau-cintura, olha o pau-cintura. Porque o aluno de medicina não é um cara muito musculoso, né? Você imagina, né? É um sujeito, aliás, bem franzino. E aí eu entrei na faculdade, eu entrei na atlética para fazer minha matrícula. Olha o pau-cintura, olha o pau-cintura, olha o pau-cintura. Todo mundo cochichando, cochichando, cochichando. Pegou? Aí chegou um... Não, pior nesse, chegou um... Eu lembro até hoje do menino que chegou para mim. Ele chegou e falou assim, Caloro, qual que é seu nome? Aí eu falei, Paulo. Ele, não, fala a verdade, isso é zoeira. Falei, é Paulo. O miço tinha um monte de gente atrás de olho e começou... E daí para frente foi cintura, porque cintura, cintura, cintura. Roberta, Paulo, o pessoal me chamava no pronto-socorro, doutor cintura, compareça à sala do trauma. De verdade, de verdade. Gente, a exada é dele mesmo. Os professores esqueceram o meu nome. O professor me chamava de cintura. Aí chegou uma hora que eles mandavam procurar no pronto-socorro de ortopedia, isso era muito comum, né? Então eles falavam, procura o doutor cintura na ortopedia que ele vai avaliar você. Gente, uma honra, pode ser melhor ter conseguido fazer esse encontro entre vocês e contar isso. Seja muito bem-vindo, viu, Paulo? Está vendo só? Você tinha que estar aqui hoje. Poxa, é porque nessa época da escolinha, foi 90, o Nussi tinha 11 anos, né, Nussi? 11 ou 12 ou... Eu tinha 12. E na época eu era o ídolo da garotada, né? Porque até então o ídolo era seu boneco. Era seu boneco, tinha os dentes sujos, gordos, sacolinha com carinho. Aí entrou o cintura, ficava na mesa, sabe o que interessa? E aí, meu irmão, virou febre na garotada. Para ter uma ideia, meu irmão, as escolas todas do Brasil entraram com recurso na TV Globo pedindo para que eu não subisse mais na mesa. E as crianças todas na sala de aula ficavam em cima da mesa. Saúde é o que interessa. Saúde é o que interessa. Saúde é o que interessa. E aí, para de subir na mesa. Que legal demais. Não, e se você me der o prazer, eu quero puxar uma dessas. Então, saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Muito bom. Pode ser melhor.